Música Milhares de famílias, pais, mães, filhos e filhas A comunidade LGBT toda está aqui em Copacabana hoje Clamando um grito de amor, de esperança e menos ódio Chega o tempo com arrepiada Música Brasil 3 a 0 Esse momento de hoje, depois de dois anos sem, é a nossa liberdade, a nossa felicidade e o respeito Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual Agora gostar de homossexual, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta Música 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 Música